A IOM no Parlamento Nacional discute medidas de proteção para a Timor-Oansira, de berraçor o problema e a estrangeiro. Se a Femissão Internacional Organização for Migration com a IOM e a Timor-Leste, a quarta semana, a fim ao encontro, o Presidente do Parlamento Nacional informa que o Parlamento Nacional ou a IOM busca medidas de proteção para a Timor-Oansira e a NB enfrentar problemas e a estrangeiro. Não é só criar enquadramento legal ou regularizar a agência NB para o recrutamento para a Timor-Oansira ou para o serviço e a Rai Liur. Para a migração na Timor-Leste, o nosso objetivo principal é promover a migração e regular para os trabalhadores Timor-Oansira, e também os nationais Timor-Oansira que vão para o trabalho, para estudar e por muitas outras razões. Hoje, nós fomos honrados de conversar com o Presidente do Parlamento para discutir os aspectos legislativos e regulatórios, governando os aspectos de migração, principalmente sobre as questões como mobilidade laboral, e também sobre o trafixão e trafixão de pessoas. O Presidente e eu, nós discutimos como o nosso objetivo ultimo é apoiar os migrantes Timor-Oansira, mais de 151.000 Timor-Oansira cada ano, e proporcionar contribuições importantes para os países de destino. Durante a discussão, medida de proteção para o Timor-Oansira, o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, recomenda que cria debates parlamentares ao IOM, onde ele discute o assunto referente. Enquanto durante a existência do IOM e Timor-Leste, que foi apoio ao governo Timor-Leste, do Ministério Relevante e Ranesan, do Ministério do Negócio Estrangeiro e da Cooperação, do Ministério do Interior, do Ministério da Justiça ou do Serviço do Biciclio, não é belefo a apoio ao Timor-Oansira e a Rai Liur. Felicitas Bozes, Zayme dos Santos, GMN.